Eu vou cuidar para cuidar, pipoca dos cartões com mais um vídeo, olha o rabuxa aí gente, tem ponto né pessoal, é o rabuxa aí, ele tem programa de pontos, é você, quanto mais comprar, você acumula ponto e joga lá para esmaio, escolhe aí para você quiser trocar os pontos, e é só manteiga na venda do gato, se o cartão já era bom, agora ficou melhor, sem anuidade de um ano, e ainda com ponto, veja só aquele ó, todo mundo que tem rabuxa está recebendo esse e-mail né, confira abaixo a senha, acesse o portal mais ponto, onde você poderá consultar seu saldo de ponto, e trocá-lo em diversos produtos e serviços, sensacional né pessoal, clica no link, e você já vê os produtos aí, não você manda um e-mail aí, para meu ponto, é isso aí, dá para ler isso aí né, pronto, aqui ó, é os produtos rabuxa que tem, aqui ó, você transfere para esmaio se quiser, ou escolhe produto aqui, da rabuxa, é que só manteiga na venda do gato, pessoal, e outra viu, quem tem rabuxa está aprovando, alguns inscritos aí com os dois viu, alô seu gerâmbulo da região serrana, foi aprovado nos dois, no rabuxa, com dois duzentos, e foi aprovado, no cartão rodoíl também, com o mesmo limite, dois duzentos, veja ali pessoal, alô seu gerâmbulo, um alô para seu gerâmbulo, meu nome, sua esposa Jô, aí da região serrana, aquele abraço, quando vier aqui no nordeste, venha para cá, seu gerâmbulo, não ligue não, né, mais um aqui, meu amigo Alisson, aprovado com sete K no rodoíl, chama, eita, é, é pessoal, sete K no rodoíl aí, né, deixa eu ver, tem mais print aqui, pipoca dos cartões, fazendo ao vivo, é, e Bruno também, ó, ele conseguiu o rodoíl, e conseguiu também, o rabuxa, veio aqui, eu mostrei no vídeo anterior, isso aqui, né, ele aprovado no rabuxa, e aprovado no rodoíl também, então, quer dizer, pessoal, que pode sim, ser aprovado nos dois, o difícil é ser aprovado nesse rodoíl, né, é, pouca gente mesmo aí, ainda aprovado aí, hoje aí, no cartão do rabuxa, não, hoje, ontem, semana todinha aí, muito, tá negando, muito, aprovando pouco, né, o cartão do rodoíl, agora, pode sim, ter os dois cartão, tanto o rodoíl, como o rabuxa, é, e isso aqui, ó, limitaço do rodoíl aí, do meu amigo Alisson, sete K, é sete K no rodoíl, né, pessoal, é, quem não fez aí no rabuxa, senta o dedo, e compra a gama de pontos aí, aí é que só manteiga na vento gato, olha só, porque você sabe, um cartãozinho, temos pontinho aí, para você trocar, ou, ou, viajar, né, é que só manteiga na vento gato, né, valeu Brasil, daqui a pouquinho tem mais um vídeo, no canal do povo, se inscreva no botão preto, branco, e senta o dedo no like, até o próximo vídeo, valeu Sérgio, já damos valor ao amigo Alisson, valeu todos os inscritos que comentam aqui embaixo, deixa aquele like monstruoso, para sair fogo, e até o próximo vídeo, um abraço, volto já com mais um vídeo.